O Léo levou seis anos pra convencer a Lorena a levar ele a sério. Não foi eu que passei essa informação. É impressionante, meu. Não passei essa informação, não fui eu. Eu descobri a tua, porra, brincadeira, meu homem é... Guerreiro. Vai falar mesmo, sabe? Vai, você vai falar, você que correu atrás. Não, então. É isso, foi isso aí. Passou seis anos, Fausto, foi porque o namorado também. Não foram seis. Porque não tem mais isso, eu quero você ser muito seguro pra fazer isso aí. Foram seis anos, não. Foram sim, meu filho. Só de namoro, eu namorei quatro, dois solteiros, foi sim, seis. Não foi, não foi, você tá dizendo? E agora vamos fazer seis anos juntos. Olha, vamos fazer seis anos e... Próximo ano a gente completa dois anos de casado.